e o santiago olá pessoal gente olha eu aqui sozinha tentar fazer live com vocês sozinha vamos ver se a gente consegue conseguir colocar o celular aqui numa posição estratégica que dá para ver tudo certo então muita gente pergunta para mim Val eu queria ver como que tu recheia um bolo e hoje eu vou ter um bolo apenas recheado de mousse de cupuaçu com mousse de maracujá e aqui gente aqui eu já misturei um tá aqui ó um pacotinho de suco numa latinha de leite condensado tá misturei esse suco nesse leite condensado espera um pouquinho mexe um pouquinho e olha como fica fica firme aqui já tá batido chantininho vou fazer vou fazer a mistura E aí Fernanda geralmente gente a mistura que a gente faz eu vou ensinar vocês essa questão aqui eu vou pegar essa medida de uma lata de leite condensado e vou colocar aqui dentro da da minha vasilha que aonde eu fiz o último mousse vou colocar aqui dentro e para vocês não errarem na medida você coloca a mesma medida dessa vasilhinha aqui né que essa que dá um quilo mais ou menos de leite de do chantininho batido é aproximadamente meio litro de chantilly tá batido coloca aqui dentro caline chegou pessoal já não tô mais só é maracujá tá gente é o mousse de maracujá aí mexe bem tá dando de ver né gente quanto mais a gente leva esse mousse para geladeira mais firme ele vai ficar olha 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 a consistência dele tá vendo tá vendo foi para não fazer barulho em caline pronto bem mexido já tá no ponto para ó gente ó tá vendo vendo ele fica firme assim bem durinho já tá no ponto para gente rechear eu vou guardar na geladeira e vou cuidar do próximo que agora eu decupo a sua vocês vão aprender vão ver como que faz para poder ficar no primeiro ponto tá bom e aí 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 o mousse de maracujá ele tá desse jeito aqui ó ele fica desse jeito fica liguento mesmo é uma geleia tá bom isso aqui é a mesma coisa pega um tipo meio litro de chantilly pega meio litro de chantilly bate e vai fazendo de um jeito que não amuleça entendeu tem que ficar firme o mousse tem que ficar firme para não não escorrer essa esse essa geleia do cupo azul não escorrer para fora do bolo vamos lá cadê a vasilha cadê ó eu vou pegar essa vasilha aqui vamos colocar aqui uma quantidade olha não existe assim uma medida certa vai colocando e você vai olhando no olho se deu certo se não se deu problema não faz ó uma duas aí a gente vem mistura eu gosto de fazer com chantilly porque o chantilly já vai leite já vai leite condensado já vai tudo então fica uma consistência bem gostosa fica um recheio bem gostoso bem saboroso só com chantilly eu não sou muito fã não olha aí pessoal olha como fica tá vendo fica desse jeito aqui olha como fica esse é o recheio do cupo azul eu acho melhor porque fica menos doce fica menos enjoativo termina que os clientes gostam mais eu vou colocar mais um pouco de chantilly porque eu achei que tem muito cupo azul gente eu não consigo ler os comentários não tá bom eu vim mesmo mais para vocês ver essa questão de recheio do bolo guarda esse chantilly aqui carinha e aí a carinha nem botou as coisas na geladeira carinha não pode ficar perto de mim tá rapaz deixa eu botar a minha mão aqui rapidinho pão de prato dá o bolo aí sim tatiana o mousse do doce de leite também fica perfeito quer que eu faça eu tenho um pouquinho do doce de leite feito aqui vamos ver vamos ver como é que fica né carinha pega aqui leva isso aqui para ali leva pode guardar isso aqui que a gente vai dar recheio ao bolo deixa eu sobrou um pouco de chantilly vamos fazer um pouco do mousse aqui tá o doce da receita de ontem só que aqui é o seguinte aqui vai ser preciso bater porque é não dá certo se não bater vou pegar a batedeira ali rapidola como esse tem uma palheta grossa não dá certo se a gente não bater cadê a palheta dele carinha tu acha outro vai ser vai ser preciso ir buscar lá na venezuela ó ei menina não é não é esse não carinha a gente quase não usa essa palheta grande é essa mesmo tem certeza nem essa opa é essa tem que ser a batedeira de raquete tá gente então eu vou tirar esse chantilly daqui vou botar numa outra vasilha cadê carinha outra vasilha uma vasilha eu acabei de secar toda essa louça trouxe toda para cá carinha carinha caramba 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 deixa eu tirar aqui caramba 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 Vou terminar quebrando essa colher Pessoal, pra quem tem dúvida Do doce Eu fiz essa receita ontem Tá no face E tá no canal também Olha só Eu vou até pegar aqui pra vocês verem Como ele fica no ponto de enrolar Olha, fica no ponto de enrolar Olha isso, no ponto de enrolar Tu gosta doce de leite não? A carne é chata, gente A carne não gosta de doce Você acredita? Pronto, eu acho que aquele doce ele já dá Olha a quantidade que eu coloquei aqui pra vocês verem Não foi muito, foi só um pouquinho E a gente vai bater ele Pode guardar esse aqui, tá, Karine? Esse doce Olha, pessoal, batido, tá? Percebam que ficou bem batidinho Agora eu vou acrescentar esse chantilly A essa mistura E vocês vão ver que beleza Olha o Santiago O que é que tu faz aí no vídeo? Hum, pode sair daí Pode ir pra lá Ó, a consistência Tá? Não recomendo que faça um bolo de andar com esse recheio Mas pra fazer um bolo sem ser andar Ele tá perfeito, tá? Tá certo? Ó, olha que lindo E sem contar que fica gostoso demais, ó Esse aqui mais tarde eu vou comer com mocão Pega, Karine Agora eu vou rechear o bolo Agora eu vou tentar baixar um pouquinho isso aqui Pra vocês poderem ver mais a parte do bolo, tá? Vamos lá Vai dar uma balançada E a Karine, gente, tá fazendo de tudo pra se esconder Pra não aparecer de jeito nenhum Né, Karine? Corre pra um lado, corre pro outro pra não aparecer, né, nega? Pensa que eu não tô percebendo você? Pronto Vocês relevem meu buchinho aí Tá na alucinadeira, né? Pega uma massa preta Procura uma massa preta pra mim ali Ó, gente Meu bolo Depois de assado Eu deixo ele embaladinho assim nesse saco E deixo na geladeira Pra não ressecar É a casquinha do meu bolo, tá? Pronto Papel toalha eu comprei, Karine Aqui Não, esse aí, esse bolo não prestou não Meu bolo já tá solto Já eu acho, né? Não sei, vou saber agora se tá solto Tá solto das laterais Esse bolo eu vou fazer uma camada branca e uma camada preta Fátima, o recheio de cupuaçu Eu faço a geleia, né? Eu cozinho um quilo de polpa pra um quilo de açúcar, tá? Cozinha até ficar seco todinho Você vê que realmente Virou só a geleia, tá? Depois que a geleia tá prontinha Você deixa pra gelar E depois mistura no... No mousse No brinquedo No chantininho As palavras tão fugindo aqui da minha boca Aqui tá a minha massa branca Quem ainda não tem acesso à minha massa Ela é exclusiva lá do Facebook Lá do Youtube Olha a exclusividade, gente Tá no canal, tá, pessoal? Tá tudo no canal É, meu filho O quê? Vai assistir tuas coisas Deixa a mamãe trabalhar Massa geladinha Forra aí, forra aí, carinha A coisa pra mim Pessoal Se vocês não têm esse cortador Comprem Porque é muito importante, tá? Nessa hora aqui É muito importante um cortador desse Porque aí você vai garantir Eu vou rechear outro bolo a pronta entrega Taca a linha Aqui vai dar dois bolos Então eu coloco uma camada preta Tira bem que essa batedeira daqui Pode tirar, bichinho Tira essa bonita daí Ih, linda, né, gente? Essa batedeira Top das galáxias Ganhei, ganhei Ganhei da Silvia Ela mora em Londres Ela mandou pra mim Ó, uma branca e uma preta Eu, geralmente, eu deixo meus bolos pra cortar Faz a causa de leite condensado, tá? Eu vou colocar a primeira camada preta Coloca dentro Direitinho Ó, de um jeito que fique organizado Sempre usando uma sacolinha Porque senão você vai ter problema na hora de... Ai, não acredito que foi Olha só isso Sem querer eu virei o trem aqui Foi o trem, Santiago O trem passou aqui, Santiago Santiago, mamãe vai falar com você só mais uma vez Vai sentar lá no sofá com a maninha Tá? Você seja um menino educado Outro saco aqui pra esse, Carina Pra esse outro Tá acabando esse saco, né, mulher? Tá na hora de comprar outro Como eu coloquei a camada preta lá Da casquinha Eu coloco a branca nesse outro, gente Organiza direitinho Sabe o que aconteceu aqui? Entrou lá Pronto Era pra ter rasgado Vem, arruma aí, Carina Esse negócio Vamos molhar com a caldinha Feita de leite condensado Não molha muito não Porque essa massa Ela já tem um efeito molhado Tá, gente? Vamos colocar agora Nossa camada de mousse de cupuaçu Vai sempre puxando assim Vai sempre puxando a... O saco, tá? Porque esse saco pode atrapalhar Mais lá na frente Eu gosto de colocar uma camada bem... Bem boa, bem bonita Aqui já tá... Ó, ali foi a preta Agora é a branca Coloca a branca Hã? É maracujá Gente, vocês veem a cara do Santiago Que ele faz Ele fica feliz demais Quando ele aparece na câmera Ele dá uma olhada Ele se viu ali Ele achou o máximo É, né, meu filho? É, uhum Pronto Ó, outra dica que eu vou dar pra vocês Sempre que vocês forem colocar o recheio Já coloque a quantidade certinha E vá colocando Espalhando assim Pra não misturar recheio Com... Com farelo de bolo Sabe? Pronto Agora a preta Dá uma pressionada Agora a gente dá uma pressionada Nessa aqui Na terceira eu dou a pressionada Na última eu já não pressiono tanto Eu só pressiono aqui nessa terceira, tá? Pronto Molho Cadê o... É o que eu posso, né? Uhum Essa cliente aqui Ela quis todo de mousse Todo de mousse Todo, Santiago Tu acredita? Não, vai, dois mousse Hum? Não, vai, dois mousse Ah, vai ser Esse, Santiago Percebam que é por isso Que meus bolos parecem São mais altos Do que os dez centímetros Que a forma fala É por causa disso Isso porque eu faço três camadas De recheio E no final Prontinho Agora molho aqui Cobre E eu gosto de levar pro freezer Tá? Pra parte do congelador Que é pra esse mousse Se firmar mais E eu poder depois Decorar meu bolo É, santiago Que foi Ah, eu botei em seca, né? Agora vamos pro próximo Que a gente começou com a branca Não sei se eu troquei a outra Não sei se eu troquei a outra Eu acho que eu troquei a outra Mas tá bom Vai desse jeito mesmo Vamos cortar aqui Ei, Kaline Pega ali Eu tô molhando, gente Com Eu coloquei leite condensado E água, tá? Mexe Quando não eu uso leite mesmo Ei, Kaline Pega lá O chocolate Vou colocar chocolate O Chocolate? É, é Chocolate Sim, santiago Vai pra lá Vai, me põe Pega lá Olha o meu recheio de brigadeiro, gente Ele tá em temperatura ambiente, tá? Está em temperatura ambiente E olha a temperatura dele Olha a textura dele, olha Isso Olha isso, olha Olha a textura dele Ele serve tanto pra fazer bolo recheado Como serve pra bolear os brigadeiros, tá? Isso aqui já tá no ponto Ele tá em temperatura ambiente É, eu sempre faço uma quantidade boa Uma receita que dê uma quantidade boa Pra poder Gente, quem for vendo as pessoas perguntando aí Vai respondendo, tá? Conforme Porque tem gente que tá chegando agora E não tá vendo Vai respondendo aí Me ajuda A gente já tá chegando a 800 pessoas Olha que top O papo? É, que top, Santiago Fernanda A gente vai ter um bolo A gente vai ter um bolo a pronta entrega Recheado de chocolate De brigadeiro Coco e maracujá, tá? Chocolate Coco e maracujá Isso Me dá o maracujá Cara, ele passa a espátula aí na mesa Rapidinho A receita do meu brigadeiro, pessoal Tá no canal Brigadeiro cremoso da Val É assim que ele tá escrito lá no canal do YouTube Depois vocês dão uma olhada lá Brigadeiro cremoso trufado Porque ele é gourmet trufado, na verdade, tá? Delícias da Val É, delícias da Val Meu filho A massa pretinha Maravilhosa Um pão de ló pretinho Maravilhoso Top das galáxias Aí aqui a gente dá aquela pressionadinha Eu tô molhando com caldo de leite condensado Aqui é o beijinho Minha receita de beijinho também tá disponível no canal Temperatura ambiente E olha a textura dele O que foi? O que que eu tô olhando, nega? Caline O que foi, nega? Né? Deve me ver Rapaz Pronto Olha só Que perfeita, gente Essa massa é a sétima maravilha do mundo A sétima, não Acho que é a décima Ou a quinta Qual é, Caline? Mas que ela é perfeita Ela é perfeita Fátima, a minha panela deu problema, né? Algumas pessoas sabem disso Eu tô fazendo na mão Antigamente eu fazia com dez leite condensado Quinze leite condensado Agora eu tô fazendo quatro Aqui, ó Aqui são quatro leites condensados, tá? Pra encher esse baldão aqui São quatro leites condensados Agora eu vou levantar Pra gente se despedir Porque já acabou, né, Caline? Ou a gente continua aqui fazendo os Se o pessoal quiser continuar A gente continua Porque a gente tem que fazer os bolos vulcão agora Fazer mesmo Vocês querem continuar? A gente vai fazer bolo vulcão agora Só que a gente vai bater a massa, né? Quem sei que quer continuar Tem que compartilhar, tá? A gente vai bater massa Vai levar pro forno Vai melar forminha Vamos se virar nos trinta aqui Quem quer, compartilha Vamos ver se a gente chega aí A mil e cem pessoas Aí a gente continua a live Acabou a água? Não acredito! Gente, acabou a água, acredita? Ei, Caline, não tem nem água reservada Em canto nenhum, né? Não, pera Pronto, gente Acabou a live Kelly O moço de cupuaçu É um quilo de polpa De cupuaçu Com um quilo de açúcar Põe pra cozinhar Até virar a geleia, né? Depois coloca na geladeira E vai misturando No chantininho aos poucos Conforme tu for precisando Tá bom? É essa a dica que eu dou Pra não ter problema com Ele estragar, né? Porque a gente sabe Que o chantininho batido Depois de batido Se ele não tiver congelado Ele não tem muita durabilidade Já a geléia do cupuaçu Dura muito tempo A polpa pode ser sim Aquela congelada de mercado Desde que você siga a risca De um por um Quilo por um quilo, tá? A receita do brigadeiro, gente Procurem assim, ó Brigadeiro gourmet E trufado da Val Procurem assim Que vocês vão encontrar A minha receita Tá certo? Pode ser, Jaqueline Obrigada, Madeleine A Madeleine disse que amou a live Que bom que vocês gostaram Obrigada, Adriana A ideia é essa A gente passar sempre um pouquinho De tirar sempre um pouquinho De dúvida Passar sempre um pouco De alegria, né? Mas vamos dar uma cantada? Vamos? Que eu já terminei tudo aqui Agora eu posso cantar Bota um louvor aí, Fernanda Bora arrebentar aqui Com a boca do balão Célia, eu vou deixar salva, tá? Não se preocupa Qual? Qual? Qual, Fernanda? Qual louvor? Votação no Senado Que eu mais gosto A receita tá tudo no canal, gente O pão de ló que mudou a minha vida Tem a massa branca e a massa preta, tá? É adorar? É adorar Olha como o pessoal não queria Que eu fizesse live mais, tá certo? Porque todo mundo saindo Todo mundo saindo Junto com a água, hein, Karine? É, minha filha Termina de limpar Não tô te vendo, não Tá tranquilo Que não tá aparecendo Um beijo, Rosiele Me vendo da Espanha Obrigada Quantos dias Recheio de brigadeiro dura? Gente, eu deixei ele fora Da geladeira até três dias Depois eu não vacilo mais Eu guardo, né? Pra não ter problema com ele Mas ele dura aí Eu acho que na geladeira Uns vinte dias Tranquilo Sem problema Nossa, não dura não Porque nós vende, né? Não vai rolar não, Nanda? Não tá procurando Faltou água, pessoal Vamos ter que esperar chegar a água Pra gente poder fazer o ovo Quando vai ter água Nem pede bota pra esquentar Pra poder fazer a receita Não vai ter E agora, Karine? Como é que vamos fazer? Ai, Fernanda botou foi adorar Vamos cantar esse Vamos cantar esse Vai, tá? Readorar No dia do luto Gente, Santiago Tá com tanta saudade É adorar É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recurso É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como a folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recurso É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Beijo no coração de todos vocês Fiquem com esse louvor Eu sei que estão todos em quarentena Dentro de casa Sem poder sair Mas eu creio em Deus Que vai ser só um vento Que vai passar E que virão dias de alegria E que Deus vai nos guardar De tudo isso E vamos sair ileso Vamos aproveitar esse momento Para nos humilharmos mais perante a Deus Para fazermos as nossas adorações a Deus Porque nós somos feitos só Com o único propósito Louvar e adorar a esse Deus Então vamos fazer aquilo pelo qual A gente foi feito Adorar a Deus É agradar a Deus Porque é sempre Deus Acima de tudo Gente Deus tem mostrado Para o mundo Que se não for Ele Não tem jeito Tá certo? Nós estamos vendo Que se não for por Deus Nós estamos todo mundo ferrado Então vamos nos colocar Na posição de adoradores de Deus Que Deus vai entrar com providência E tudo isso vai passar E vai ficar só para a história 2020 Coronavírus Só uma coisa que passou É lógico que muitas Tem muitas famílias sofrendo Muita gente doente Muita gente sofrendo Mas eu creio Eu sirvo a um Deus de restituição E todas essas famílias Que estão sofrendo Deus vai dar restituição Vai dar mais um motivo Mais uma alegria para viver Tá bom? Um beijo no coração a todos vocês Mais tarde a gente vem no Youtube Tá bom? Tchau 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 Tchau